Ai, ai, nossa, acabei de acordar aqui e lembrei, tô de férias na faculdade, ai, não acredito, finalmente, sério mesmo, viu, tava estudando tanto também e tô de férias no trabalho, meu Deus, que maravilha, vou descer pra tomar um café da manhã, né, não sei nem se tem alguma coisa pra eu tomar, mas, nossa senhora, eu deveria ter pego todas essas folhetos aqui da minha casa. Ai, eu vou deixar aqui no chão mesmo, depois eu pego, sabe, não faz mal não, são só papéis, né, depois eu pego, nossa, é verdade, um pezinho aqui, ó, depois eu tenho que fazer, ó, um exercício, mas eu vou deixar aqui mesmo, porque eu faço aqui na sala, então não tem problema. Ai, o livro que eu tava vendo ontem, nossa, eu preciso terminar, mas eu vou deixar ele aqui mesmo, é, até que minha casa tá meio bagunçadinha, mas, sabe, é a bagunça onde eu me encontro, inclusive, essa flor aqui, eu comprei ela ontem e eu decidi colocar ela aqui no meio. mesmo, acho que tá bom assim, né, enfim, deixa eu ver o que tem pra comer, ai, não tem muita coisa, pizza de ontem, um pão seco de ontem, ah, vai ser o pão mesmo aqui, né, essa torradinha, e eu vou comer isso aqui mesmo, sabe, pra mim tá ótimo, e, só que, sabe, eu não queria passar aqui, né, essas mini férias que eu vou ter, na minha casa, eu tava pensando em passar em um lugar diferente, sabe, na casa da minha amiga não dá, porque ela vai viajar, e também, né, eu não tenho muita comida pra ficar comendo aqui em casa, eu gosto mais de comer na casa das outras pessoas, esses dias todos eu tava comendo lá na casa da minha amiga, né, porque eu tenho preguiça de cozinhar, eu tenho preguiça de arrumar a casa, então, queria ficar num lugar que fosse mais tranquilo, né, ai, eu preciso pensar, oh, meu Deus, é minha irmã, a Natália, é verdade, eu poderia passar uns dias lá na casa dela, né, assim, eu acho que seria uma ótima ideia, eu posso falar pra ela que eu vou visitar ela, mas eu acabo ficando, ela é minha irmã, nem vai ligar, sabe, eu vou começar a fazer minhas malas aqui, depois eu vou mandar uma mensagem pra ela, nossa, acho que seria incrível, ela também deve estar meio de férias, essas horas, né, eu não sei, na verdade, se ela tá de férias de trabalho ou não, se ela arranjou uns dias, eu acho que, bom, vai ser um ótimo negócio, já vou pegar e vou arrumar tudo. Finalmente, eu tô de férias, né, eu quero paz, quero viajar bastante, eu espero que não aconteça nada que me impeça, né, de ter uma paz, assim, e eu também chamei minha amiga Bianca pra vir almoçar aqui hoje, né, porque eu quero comemorar, né, vou passar um mês longe, já tô planejando minhas viagens, vou pra Paris, vou pros Estados Unidos, vou pro Japão, vou pra Coreia, vou pra muitos lugares, né. Natália! Oi, amiga, entra aí! Posso entrar? Pode, almoçar, pronto, viu, entra aqui. Bom, amiga, eu tô de férias e eu tô muito feliz, por isso que eu te chamei aqui pra almoçar hoje, né, porque eu quero comemorar aí, se você tá de férias também. Sim, amiga, eu tô de férias e olha o trabalho duro, viu. É, então, mas bem, deixa eu pegar aqui o almoço pra você, tá, calma aí, rapidinho. Tá bom, então, amiga, assim, como você pretende viajar, assim, sabe, a gente pode viajar juntas, porque aí eu pago também. Ah, claro, a gente pode repartir, né. Aham. Mala feita, agora eu só mando uma mensagem aqui pra minha irmã, eu falo assim, Oi, mana, tá livre hoje? Aí ela vai deixar eu ir hoje na casa dela, aí eu já pego e fico. Bianca, peraí, que alguém me mandou uma mensagem. A Luana me mandou mensagem perguntando se eu tô livre hoje. A sua irmã? É. Tá folgada? É, minha irmã é folgado. É, bom, eu vou responder ela, tipo assim, ai, não sei não, é, vou ver umas coisas aqui e te falo. E eu acho que ela não vem, né, porque, sinceramente, não tô afim dela aqui em casa, né, muito assim. Porque da última vez, ela quebrou meu sofá, sujou minhas roupas e ainda bateu meu carro, né. E ainda ficou sendo folgada, nem quis pagar nada. Ai, pelo amor de Deus. É verdade, e ela ainda falou assim pra eu e você limpar a casa. Ai, pois é. Bom, mandei aqui. Eu acho que ela não veio não, né. Mas, enfim, amiga, eu vou ver algumas coisas aqui que faltam do trabalho, que eu ainda nem veio pro meu chefe, né, que é a última coisa que falta e já volto rapidinho, tá? Tá bom, então. Ou eu vou pra minha casa, aí eu vejo algumas passagens já, né. É, pode ser, tá, então até depois. Tá, até. Ah, minha irmã falou assim que não sabe o que vai fazer, mas eu vou passar lá na casa dela, né, que mal tem. Gente, já fiz aqui minha mala e já tô levando minhas coisas também. Vou deixar aqui no porta-malas, prontinho. E agora é só ir pra casa dela, né. Aí que bom que ela pode colocar gasolina no meu carro também, essas coisas, sabe. Ou eu posso usar o carro dela que é melhor e maior, né. Porque o meu, ó, tá meio ruinzinho, mas tudo bem. Tô chegando aqui na casa dela que é pertinho. Olha, ela tá de Lamborghini, minha irmã. E ainda ela tem moto? Que que é isso? Tá de moto também? Não acredito, sempre quis dar um rolêzinho de moto. Peraí. Que que é isso aqui? Luana! O que que você tá fazendo na minha moto? Essa é a minha Harley Davidson. Não é pra usar ela, não. Ah, é de colecionador? É, pelo amor de Deus, você já chega assim na minha garagem? Achei que era alguém assaltando, nem tava esperando a sua presença aqui. Ah, não, irmã, eu vim aqui pra te ver, você me mandou uma mensagem que não deu muito bem pra entender se você tava livre ou não. Aí eu vim, né. Ai, meu Deus, Luana, não faz mais isso, pelo amor de Deus. Ai, tá, tá bom, você deixa a garagem aberta, eu entrei. Ah, peraí que eu tenho que pegar um negócio, calma aí. Ah, pegar o quê? Pelo amor de Deus. Aqui, ó, minha mala. Então sim, Luana, você vai passar em algum hotel aqui perto? O que que tá acontecendo? Não tô entendendo. Não, né, Natália, eu vim aqui pra te ver e tal, aí eu também já aproveito. E passam uns dias, né, deixa eu dar uma entrada. Faz tempo que eu não pego em sua casa, eu tô aqui sem vim, já tenho uns dois meses, sabe? Espera aí. O que foi? Tem meus gatos aí, meu cachorro também. Ah, que bom. Amiga, na verdade, é três gatos, né? É, três gatos, tem um cachorro aqui dormindo, ó. Ah, o cachorro. É o Jubileu, a Lurdinha, a Cleide e a Astolfo. Nossa, você é péssima pra escolher o nome. Oxi, ô Luana, assim, é... Enfim, eu tô de férias, assim, sabe? E eu tava planejando algumas coisas pra eu fazer e você aqui em casa não tava nos meus planos, Luana. Ah, Natália, não fica assim não, sabe por quê? Ah, por quê? Eu também tô de férias, eu também tô de férias. Eu tô de férias da faculdade, aí, sabe? Eu falei, ah, onde eu vou passar minhas férias? Aí eu falei, na minha irmã. Eu quero um tempo sozinha, assim, sabe? Ah, não, irmã, você tem todo de tempo sozinha. E se você quiser viajar, eu vou com você, mas aí você paga. Eu vou deixar a minha mala lá no meu quartinho já, tá? Ai, meu Deus do céu, eu não acredito que a Luana veio aqui pra minha casa. Ela estragou minhas férias, minhas férias estão arruinadas. Como que eu vou viajar assim? Ainda mais, ela é pão dura, ela tem dinheiro, ainda quer que eu fico pagando as coisas pra ela. Pelo amor de Deus. Bom, achei aqui uma passagem, né, duas passagens aqui pra minha amiga e pra mim, né, pra gente viajar pra Paris. E a gente queria faz tanto tempo, né? Assim, faz uns dois anos que a gente não vai. Então, bom, eu vou falar pra ela pra gente ir, né? Amiga, amiga! Amiga, entra aqui em casa. O quê? O que aconteceu? Ai, meu Deus, aconteceu uma coisa. Vem aqui ver. Ah, no quê? É, entra aqui, ó. Licença. Ah, pode entrar. O que é isso? Luana, o que você fez aqui com esse quarto? Ah, eu coloquei minhas coisas, ué. Oxi. Mas, você tá morando aqui, tem uma vela no chão, vai pegar fogo no tapete. Ai, não. Oi, Bianca, faz tempo que eu não vejo você. Oi, né, Luana. Ai, nossa, menina, você tá bem diferente. Meu Deus do céu, eu tô com tremedeira aqui. Ai, Natália, calma. Ó, gente, eu tô com maior fome. Natália, você poderia pegar lá uma coisa pra mim? É, e também você poderia limpar um pouco esse quarto? Eu acabo bagunçando, mas assim, você sabe, né? Eu tô péssima aí na arrumação. É, assim, tem que colocar a sopa no lugar, ó. Eu acabei colocando tudo aqui. Ô, Luana. Separa por cor, porque... Eu não tenho tempo, isso. Eu tenho compromissos hoje. Não, separa. Eu não tô até aqui, tô nada. Meu quê? Oxe, eu não coloquei isso aqui. Deixa eu tirar. É, deixa eu falar uma coisa. É, Natália, separa por cor as roupas, tá bom? Porque eu só gosto de coisas por cores. Luana, pelo amor de Deus. Natália, eu preciso falar com você. Peraí, Luana. Ah, tá bom, vocês vão arrumando aí, com licença. Ai, meu Deus, Bianca, socorro. A Luana tá me deixando maluca. Faz nem meia hora que ela tá aqui em casa. Olha o que ela já fez. Ela destruiu os quartos de hóspedes. Espero que ela não faça nada no meu, porque tá arrumadinho. Ai, meu Deus do céu. Olha, fica calma, Natália. Olha, assim, eu vim te avisar, mas acho que não vai dar certo, né? Eu vi duas passagens de Paris e tá em promoção só por três dias. Não, não acredito nisso. Meu Deus do céu. Era meu sonho pra Paris. Ai, meu Deus. Ô, Natália! Ai, calma aí, Bianca. Ai, pelo amor de Deus. Ai, o que foi? Aqui, tô na sala. Tô na sala. Tô na sala. O que foi? Ô, irmã, você poderia trazer um bolinho de chocolate pra mim, por favor? Mas não tem. Luana, e já é demais, né? Já é demais do que, menina? Ô, Natália, você poderia pegar pelo menos uma água, então? Eu tô com maior sede e também tô com maior preguiça de ir lá na cozinha. Tô aqui, vou pegar a água dos gatos. Não, não. Dos seus gatos, não. Pega lá. Ah, calma. Meu Deus. Senta aí, Bianca. Vamos conversar. Minha irmã tava querendo ir pra Paris, né? E tal. Ah, eu posso ir também. Nunca fui, nunca saí. É, mas agora não vai dar, né, Luana? Tá. Pega aí. Obrigada. Ai, por que que não vai dar? Eu não entendo, sabe? Tipo assim, vocês poderiam pagar pra mim, aí vocês poderiam fazer minhas malas. Luana, cada um paga a sua passagem, tá? Porque eu vou pagar a minha também. E a sua irmã vai pagar a dela também. Ah. Cada um tem a sua passagem, tá? É. Ah, tá bom, tá bom, gente. Ai, olha, eu esqueci de saber de uma coisa. O quê? Tá bom. Ô, Natália, coloca lá de novo o copo lá em cima da mesa. Toma. Pode pegar, tá? Ai, meu Deus. É, pega aí. Ai, ótimo mesmo. Ela vai colocar lá. Ai, olha, eu vim aqui pra passar um tempo de férias, sabe, Bianca? Pra mim, férias é tudo, sabe? Então, eu vim passar na casa dela, que é mais confortável. Tem piscina. Ai, também na minha casa tá uma bagunça também. Ô, Luana, sabe o que eu lembrei? Ah, fala, Luana. Você tá me devendo. Devendo o quê? Exatamente. Da última vez. Devendo o quê? Você tá devendo 10 mil. Exatamente. Não tá louca, Natália? Não, é sério mesmo. Você quebrou minhas coisas da última vez. O conserto do carro também. Ô, Natália, você quer cobrar pobre? Eu nem tenho dinheiro direito. Olha só o tamanho da sua casa. Ô, Luana, para de graça. Você trabalha num lugar super chique. Sua casa também é bem boa, tá? Eu sei que você recebe bem dinheiro aí por mês, viu? Exatamente, Luana. Não vem com desculpinha, não. Ai, Bianca, você é o quê? Amiga da minha irmã? Pelo amor de Deus. Sim, eu sou a amiga dela, tá? Só para essa informação. Ai, olha, fica na sua, tá? Ó, eu vou falar uma coisa, Natália. Eu não vou te dar esse dinheiro agora. Eu não tô com dinheiro. E outra, olha, é melhor você já preparar o almoço. Já são o quê? Uma e meia do café. A gente já almoçou. Ah, já almoçou? Já almoçou. Então esquenta lá pra mim. Eu vou comer no meu quarto. Você pode pegar as coisas. Ai, Bianca, não tá aguentando. Eu não tô aguentando. Eu esquento, tá, Natália? Pode ficar à vontade, tá? Porque, assim, você vai ter que precisar de ajuda. É, tá, deixa eu ir logo, senão ela vai gritar. Calma aí. Tá, eu te ajudo. Ai, que fome. Eu vi essa amiga da minha irmã também ficar falando um monte de coisa. Nunca vi. Eu tô aqui na casa da minha irmã pra ficar de boa, relaxada. Cadê a comida? Calma! Ai, que ótimo, Natália. Coloca aí em cima, tá? Tô, aqui, ó. Tá, dois, três. Ô, Ana, você tá achando que você tá no hotel, né? Você tá no hotel, né? Vai precisando reclamar. Ai, do amor de Deus. Eu tô no hotel, cinco estrelas. O quê? Eu acho que não. Ai, gente, me deixa eu comer aqui, por favor. Ô, Natália, você esqueceu que eu gosto de molhinho junto com frango, né? Não tem aqui em casa, acabou, tá? Meu, você sabe que eu gosto. Mas, Luana, você nem falou que ia vir pra cá. Ai, tá bom, tá bom. Eu nem sabia, realmente, não sabia, não. É, daqui a pouco eu vou dar uma saída com a Bianca, tá? Tá, tá bom. Pode ser, então. Tá, então, olha, você olha a minha casa sem bagunça nenhuma, tá? Eu vou no mercado fazer umas compras, tá? Então, você fica aí na sua. E se puder, lava a louça, dá uma geral aqui em casa, troca a areia dos gatos, tá? Limpa o que tiver de sujeira aí. Tá bom, Natália, tá bom. E se der, lava o meu carro também, seria ótimo. Tchau, beijo. Tá bom, tá bom, tchau, tchau. Você quer alguma coisa no mercado? Ah, eu vou querer sim. Eu vou querer Doritos, eu vou querer duas barras de chocolate de cada sabor, tá? Ah, tá. Eu vou querer também cereal, leite, Coca-Cola e uma pizza. Ah, tá, tá bom. Eu vou trazer aqui, então, até depois. Até, tchau. Eu ainda, eu não vou ficar fazendo nada pra minha irmãzão. Ó, agora que eu já terminei de comer, eu vou tirar um cochilo. Ai, Bianca, quem diria que vir no mercado ia estar sendo a minha paz do dia, viu? Pelo amor de Deus. Eu espero, né, que a Luana tenha limpado a casa quando eu chegar em casa, porque senão eu vou ficar muito brava, sabe? Porque ela é muito preguiçosa. É verdade, assim, toda hora ela fica pedindo, ai, pega isso, pega aquilo, sendo que ela tem par na mão. Ai, pois é, viu? Eu vou pagar as contas aqui. Olha a tanta de coisa que ela me pediu. Essa compra aqui vai dar muito caro mesmo. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Peguei poucas coisas mesmo hoje. Ai, tá, tá bom. Ô, Bianca, é mais tarde, eu vou ver o que a gente faz, tá? Se eu vou fazer um jantar lá em casa, a gente sai, tá? Eu te mando mensagens, mas eu vou lá pra casa porque eu tô com medo, sabe? Da Luana lá sozinha, tá? Ah, então, tchau, amiga, até depois. Tá bom, tchau. E, ó, cuidado, senão eu quero abraçar as coisas e botar seu carro. Tá bom. Ai, cheguei aqui. Corteiro, carteiro. Oi, moço, tá tudo bem? Não. Ninguém te atendeu? Não, eu tô aqui faz uma hora, você não olha, né? É só... Ai, minha irmã tá aqui em casa, ela não atendeu. Desculpa mesmo, moço. Pelo amor de Deus, olha, você precisa assinar aqui, tá? Porque é a encomenda sua, tá? Ah, tá bom, eu vou assinar. Assina aí, assina aí. Pelo amor de Deus, eu tô aqui faz uma hora, ninguém me atende, eu tenho outra casa pra ir, querida. É, moço, é que realmente eu achei que a minha irmã, ela ia... Ela ia vir aqui, né? Porque eu falei pra ela, né? Pra ela ficar de olho, assim, mas acho que pelo jeito, ela deve estar tão desligada. É, eu não sei o que ela tá fazendo, não. Ai, obrigada, toma aqui, tá bom? Tá, obrigada, viu, moço? Desculpa, isso não vai mais acontecer, tá? Por favor, viu, tchau. É, tchau. Ai, meu Deus, que vergonha que eu passei. Ai, meu Deus, ô, Luana! Ai, a casa tá toda suja. A louça na pia também, ai, meu Deus do céu. Luana! Luana! Você tá aí rocando, Luana, acorda. Que que foi? Meu Deus, Nataliana, pode nem tirar o cochilo. O que eu falei pra você antes de sair? O que você falou? Blá, 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 blá. Foi o que você disse. O que? Não, Luana, pelo amor de Deus. Você quer ficar na minha casa? Então você cumpre as regras. Eu falei pra você arrumar a bagunça e você ficou dormindo. O carteiro tava lá embaixo esperando uma hora e você não acordou. Nossa, então não era sonho porque eu ouvi alguém chamando. Natália, Natália. E aí eu falei, ah, deve ser sonho. Ô, Natália, eu vou te falar uma coisa. Eu vim aqui pra passar as férias, não pra virar sua empregada, não. Ô, uma coisa, Luana, você primeiro vem aqui na minha casa sem avisar, tá? E eu tenho um compromisso, eu quero viajar, tô deixando de viajar por sua conta. Minha casa não é férias não, tá? Você acha que eu vou ficar na minha férias aqui sendo empregada sua? Óbvio que não, ainda mais debaixo do meu teto, pelo amor de Deus. Ah, querida, a gente é irmã, então tudo que é seu é meu, tudo que é meu é seu. Tá, pode ser. Mas então, você tem que respeitar também que eu tenho que ter meu medo de lazer. Estudei tanto, trabalhei tanto, agora eu tô de férias. Ah, você acha que eu fico coçando e fazendo nada o dia inteiro? Olha, eu acho que sim. O quê? Mas ó, eu vou te falar uma coisa, Natália. Agora eu vou ir pra piscina. O quê? Você faz o jantar, por favor, que eu tô com fome. Não, não vai ter jantar hoje, tá? E eu comprei ali as coisas que tinha no mercado, não tinha das marcas que você queria. Cadê? Deixa eu ver. Onde tá as coisas? Tá guardado, né, minha filha? Tá, deixa eu procurar. A geladeira, eu guardei. Deixa eu ver. Ó, Natália! Ah, o quê? Não é esse chocolate que eu queria, não. É o que tinha. Você quer que eu faça o quê, minha filha? Só tinha Hershey's, não tinha Crunch. Não queria esse, não queria. Ah, mas é o que tem. Tá, tá bom. É, Natália, você poderia fazer pelo menos algum bolo, sabe? Tá faltando um doce. Ah, tem um bolo pronto aqui na geladeira, vou pegar. Não, faz aí. Não, eu não tenho ingrediente, nem tenho. É, faz aí, viu? Ô, Natália, eu também vou procurar. Tá aqui, ó, bolo pronto. Eu vou ter que dar uma procurada em umas roupas suas, tá? O quê? Não! Ai, meu Deus, eu não tô aguentando. Essas férias estão pesadelo. Luana, Luana, cadê você? Tô aqui em cima. Ai, não, pelo amor de Deus. O que você tá fazendo aqui, vendo minhas roupas? É, tenho que ver algumas coisas pra mim também. E Luana, você nem tenta abrir esse cofre, tá? Ixi, nem tinha visto o cofrinho. Não, nem tenta abrir. Ai, tá bom, tá bom. É sério. Tá, tá bom. Olha, eu vou ver TV então, já que você não deixou fazer nada, pelo amor de Deus, né? Dá pra você lavar uma louça, me ajudar, por favor? Ah, eu vou, eu vou, eu vou, irmã, tá bom? Pode deixar. Mas primeiro, deixa eu só ver um pouquinho de TV, porque eu acabei de acordar, preciso ver TV. Tá, já que você vai ver TV, aproveita e troca a caixa de areia dos gatos, por favor. Ah, não, eu não troco, não. O quê? Ai, meu Deus do céu. Luana, volta aqui. Eu vou ver TV, vai lavando aí, vai lavando o que precisa lavar aí, depois do nosso cofreio. Tá, você vai ficar vendo TV, não vai fazer nada, não? Não, eu vou sim, eu vou colocar aqui, ó, Grey's Anatomy, tá? Deixa eu só ver um pouco. Ai, meu Deus do céu. Ô, Luana, eu acho que eu vou sair mais tarde. Ah, tá bom. Vou no cinema, tá? Tá bom, eu vou também, relaxa. O quê? Você vai? É, eu vou também, né? Tá, então me manda o pix do ingresso. Tá, depois eu mando. Vai lá, vai lá. Luana, você sempre fala depois e você nunca manda. Pode ir, Natália, pelo amor de Deus. O ingresso é 25 reais, tá? Nossa, é meio carinho, né? Tem a pipoca também, que o combo é 30 com o refri. Tá, ô, irmã, se você quiser, pode ir limpando lá a parte da piscina, que você falou que ia limpar, e eu limpo aqui em cima, tá? Ai, tá, ai, meu Deus. Relaxa, relaxa, eu vou limpar. Ai, depois que eu ver meu seriado, é claro. Ai, sabe, deu uma fome aqui agora, né? Tá até de noite, acho que minha irmã tá lá limpando as coisas. Eu vou mexer em tudo aqui, ó. Peraí, vou colocar todas essas compras aqui. Ixi, tem que lavar isso daqui. Depois eu lavo, agora não, vou pegar um pouquinho de hot dog que eu achei aqui. E agora eu vou voltar lá pra sala. Ai, que legal. Nosso seriado é muito bom. Luana, Luana. Luana, você ainda tá aí no sofá? É, tô. Achei hot dog. Você tá comendo hot dog aqui no sofá, não. Esse sofá é super caro, pelo amor de Deus. Meu Deus, Natália, eu tô sem reclamo, mano. Ai, meu Deus, que raiva. Ai, tá bom. Luana! O que foi, Natália? O que é isso aqui? Ah, eu tava procurando alguma comida. Eu te vi direto do armário. Luana, que podreira é essa aqui? Pelo amor de Deus, olha esses pratos em cima da pia. Limpa isso, olha esse lixo aqui. Você comeu toda a comida? Ah, eu comi um pouco. Tem um restinho aqui, se você quiser. O resto tá mordido esses hot dog aqui. Pelo amor de Deus, Luana. Pelo amor de Deus, eu vou ter um treco aqui. Calma, relaxa. E também você é muito da preguiçosa. Eu te pedi muitas coisas e você não fez nada do que eu te pedi. Sua casa deve ser um lixão da mãe Lucinda. Ai, Natália, olha as coisas que você fala. Eu faço assim as coisas de casa, tá? Ai, eu tô tão brava. Eu tô com uma preguicinha mesmo. Hoje é o dia da preguiça. E, ó, quer saber? Já vamos chamar sua amiga pra ir no cinema. Nossa, a sessão do filme que a gente vai começar. Limpa isso agora, tá? Limpa isso agora. Natália, depois eu vou limpar. Relaxa, vamos curtir. Olha, e outra coisa, Luana, a gente vai no cinema. Eu quero que você fique com a boca fechada. Porque você tem a mania de falar o filme inteiro. E não dá nem pra ouvir o filme. Tá bom, Natália. Calma. Você só reclama. Eu já vou preparar o carro. Se você fizesse as coisas, eu não reclamava. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter um infarto aqui. Eu vou ter um infarto. Ô, Bianca. Bianca. Oi. Tudo bem? Aham, eu tô vendo um rio ali. Ah, e Luana, tá tudo bem lá em casa? É porque, assim, eu ouvia uma gritaria, assim. Ai, para, para. Pelo amor de Deus, Luana. Ah, não. Tudo bem. É minha irmã que tá surtando. A gente já vai no cinema já, viu, querida? Já sim, eu motivo. Vamos indo já. Ô, mana, você dirige, tá? Vou ficar aqui de boa. Ai, meu Deus do céu. Bianca, socorro. Ela tá transformando minha casa no lixão da mãe Lucinda. Bianca, sério, tô tendo um treco aqui. Eu espero que ela fique quieta no cinema. Ainda mais ela nem passou o Pix ainda. Você acredita? Ai, pelo amor de Deus. Natália, a gente tem que fazer alguma coisa. No cinema, fala alguma coisa pra você, tá? Ai, tá bom, tá bom. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, estamos chegando aqui no cinema. Chegamos, chegamos. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui, tem a sessão. A gente tá atrasada. Gente, pega a pipoca aí. Vamos, vamos. Ai, pega, pega, vamos. Depois eu pego, eu não quero agora, sabe? Então, depois a gente pega. Qual que é o nosso lugar aqui? É. Esse aqui mesmo. Eu acho que eu quero ficar aqui. É, pode ficar aqui. É, pode ficar no meio. Gente, escolhe logo. Vai ficar na frente das pessoas. Tá, tá bom, vamos lá. Vamos nessa. Tá, eu vou nessa. Meu Deus, esse filme é muito bom. Gente, eu esqueci a pipoca. Natália, você poderia pegar a pipoca lá pra mim? Ai, tá. Calma aí, meu Deus. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Eu sou muito preguiçosa, viu? Ai, Bianca, que nada. Minha irmã vai pegar lá pra mim, minha irmã. Ai, ela é muito legal. Ô, foi esse lenço aí. Esse você engraçado. É pronto. Trouxe a pipoca pra mim? Trouxe. Calma aí, calma aí. Me dá aí, por favor, aqui. Obrigada, viu? Nossa, é bom demais. Gente, olha essa parte. É o que eu mais gosto. Lona. Lona. Tá vendo? O pessoal tá bravo aqui. Ah, tá bom. Calma a boca. Nossa, o que é isso? O pessoal daqui é louco mesmo. Calma a boca. Gente, olha essa parte aqui. Lona, você vai arranjar briga. Para com isso. Ô, Natália. Natália. O quê? Pega aí um chocolatinho, por favor. Ai, tá. Calma, eu já vou lá. Ai, meu Deus. Vai logo, vai logo. Ela vai perder a melhor parte, Bianca. Fica bem. Luana, para de falar. Tá, tá bom. Luana, só tinha desse, tá? Tá, tá bom. Agora, qual é? Só tu quer assistir o filme? Ai, que moço chato, né? Meu Deus. Ai, gente. Gente, eu não tô vendo nada do filme. Eu perdi as melhores partes. Gente, só tem a gente e o menino aqui no cinema. Todo mundo vem embora. Ô, irmã, você pode pegar um suco? Ai, meu Deus do céu. Eu quero ver o filme, Luana. Não, chega. Eu não vou ver nada. Mas você tem que ir agora. Não, eu não vou. Ei, isso é isso aí. Vocês não ficam quietas. Aqui é um cinema. Eu perdi o filme inteiro. Moço, perdão, perdão. É que a minha irmã, ela é difícil de lidar mesmo. Perdão. É verdade, eu tô toda preguiçosa. Ela também não para de falar. Ó, pelo amor de Deus, Luana, quer saber? Você, mocinha de rosa, você vai me dar meu dinheiro de volta porque ela vem aqui. Vai passar raiva. Não vai chamar a polícia. Mas eu nem fiz nada. Ô, Luana, olha o que você fez. Eu vou ser presa por sua culpa. Luana, você passou dos limites agora. Ó, eu não passei nada dos limites. Eu só pedi pra você pegar as coisas pra mim. Olha aqui, Luana. Mas ela perdeu o filme inteiro. É isso que ela pagou pra você também, tá? Ai, vocês são tão dramáticas. Não vai dar em nada. Vamos logo. Gente, vamos embora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. É verdade, a gente ia embora mesmo. Viu que já acabou o clima aqui. Ó, pessoal, cadê a Luana? Cadê a Natália? Natália? O quê? O quê? O quê? Natália? Senhor policial, tá tudo bem? Você, Natália, de cabelos vermelhos, né? É, sim. O que que tem? Você foi denunciada, tá bom? O quê? Pelo pessoal do cinema. Você simplesmente... Você é maior de idade do que a Luana? Sim. Tá, ela ainda tem 17. É, eu tenho 19. É, eu tenho 17 porque aconteceu alguma coisa. Olha, então, Natália, você está sendo convidada a aparecer lá na prisão de Brookhaven. Eu vou ser presa, por favor. Aham, vai ser presa. O quê? Gente! Entra aí. Eu não acredito. Natália! Natália! Ó, por que que me fez isso? Luana, você fez? Luana! Ela está sendo denunciada por fazer barulho no cinema. Tchau! Não! Não! Meu Deus do céu! Luana, agora você está passando os limites. A sua irmã está na cadeia, agora você vai ter que pagar a cadeia dela pra ela sair agora. Mas por que que ela foi presa? Eu não entendi nada. Olha aqui, eu vou te explicar direito, toda hora você pedia pra ela buscar um negócio pra você, tanto isso que você já era desde criancinha, né? E olha, assim, você passou dos limites e também você estava fazendo muito barulho lá no cinema, as pessoas só querem, assim, paz, entendeu? E no cinema não tem que fazer barulho. E olha, você está muito folgada, simplesmente. E também você é muito preguiçosa. Nossa, meu Deus do céu, a minha irmã foi pra prisão por minha causa, meu Deus do céu. A gente precisa ser... E agora lá, Bianca, eu não sei o que fazer. Olha, vamos lá agora. Tá. Vem, vem e do meu carro. Tá, pode ser, meu Deus do céu. Ai, eu fui tão preguiçosa com ela se eu tivesse ido lá e também ficado quieta no cinema. Nada disso teria acontecido. É, mas, Luana, ainda bem que você, né, aprendeu isso. Olha! Meu Deus! Amiga! Amiga! Não! Vamos apagar pela prisão dela. Por favor, por favor, você apaga também. Olha, desculpa aí, meninas, mas ela vai ter que entrar na cela, tá? Entra na cela, Natália. Isso mesmo, prontinho aqui. Assim, policial, a gente tem que conversar com você. Eu tô cinco minutos, por favor, me acompanhe. Natália, você tirou daí, Natália! Ai, meu Deus do céu. Pode falar, policial, a gente pode conversar com você. Porque, olha, eu falei logo, ela foi denunciada, entendeu? Não por uma pessoa, mas por todo mundo que tava no cinema. E a gente, quando tem muitas denúncias, a gente aprende mesmo, tá? Mas, policial, eu que fui errada, sabe? É que, assim, eu acabei de entrar na faculdade e tudo mais. E aí, eu fiquei nervosa, eu fui falar com a minha irmã, entendeu? Aí eu fui passar o tempo com ela, só que eu acho que eu fui muito preguiçosa, sabe? Né, Bianca? Me explica melhor eu tô nervosa. Tá, então, é que, assim, policial, ela é muito preguiçosa, entendeu? Assim, toda hora ela pedia alguma coisa pra a irmã dela ir lá buscar. E, assim, desde pequenininha ela fazia isso. E chegou num momento que ela tava no cinema. Aí ela pedia pra toda hora a Natália buscar coisa pra ela. Aí a Luana também tava fazendo muito barulho no cinema, por isso que ela foi a culpada. É, a culpada só eu não é minha irmã, não. A gente faz de tudo pra ela sair, por favor. Você vai comprometer o trabalho dela. Ai, tá, tá bom, tá bom, tá bom. Olha, mas você é mocinha, você é Luana, né? Então você toma muito cuidado com o que você faz, tá bom? Respeita a sua irmã, que ela tá fazendo de tudo pra você. E você tá sendo uma preguiçosa, né? Isso não se faz. Agora vai lá pedir desculpa pra ela. Podem abrir a cela. Tá. Que ótimo. Natália, pode sair. Ai, meu Deus. Gente, eu não acredito que isso aconteceu comigo. Natália, me desculpa mesmo, irmã. Eu não queria ter feito isso com você. Eu realmente falo pra você que eu fui muito preguiçosa. Foi mesmo. Eu não deveria ter feito isso. E também, né? Eu deveria ter te avisado que eu ia passar uns dias aqui com você. Deveria mesmo. Ainda mais se você nem ajudou lá na minha casa. Ainda fez essa situação vergonhosa no cinema. Ai, é verdade. Eu vou voltar pra minha casa, Natália. Aí você vai poder viajar, sabe? Eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. Olha, assim, você pode viajar com a gente. É. Se você prometer que vai ajudar financeiramente também na limpeza, você pode viajar com a gente. Então, tá bom. Eu tenho dinheiro. Eu realmente tenho dinheiro. Eu só não quero gastar. Mas eu tenho dinheiro pra ir. E eu também vou ajudar na limpeza. gente. Tá bom, então. Então, bora viajar e sair da prisão. Bora! Uhul!